Os cuidados devem ser mantidos, né gente? E a vacinação é muito importante, inclusive o estado de São Paulo vai antecipar o calendário de vacinação. Vamos dar uma olhadinha porque a gente tem uma tela de como é que ficam as datas a partir de agora, olha só. Foi antecipado aí em cerca de 10, 15 dias, pra você ter uma ideia, agora a partir do dia 8 até o dia 14, né? Estão sendo vacinadas pessoas de 37 a 39 anos, pessoas, por exemplo, de 30 a 34 que deveriam tomar no fim de julho, já devem começar a tomar no dia 19 de julho. Então tá aí e a expectativa do governo do estado de São Paulo é vacinar todo mundo acima de 18 anos até o dia 20 de agosto. Além disso, entrou aí no calendário de imunização adolescentes de 12 a 17 anos que devem ser vacinados, então, contra a Covid-19 no mês de setembro. Fica aí atento às datas que o calendário, então, de imunização foi adiantado aqui no estado.